Já são cinco da manhã O telefone tocou Uma voz soa suave Como uma carta de amor Entre os tipos de amor Que existem por aí O teu é o que eu mais gosto Pois também faz sorrir Todos que conhecem bem Tua sensatez, mulher Não há limites pra calar A voz de quem No silêncio superou Todo ódio e voou Pra contar aos anjos Suas histórias de amor Que tantas vezes já mudou o mundo E por um minuto e meio Eu tenho a chance de dizer Obrigado por você Nossa casa tá de porta aberta E na sala as crianças brincam com um lápis de colorir Num papel vazio Obrigado por você Obrigado por provar Que o mundo não é mau E ainda há tempo pra sonhar Que o sonho não é vão Afeto cura solidão Que a vida é uma graça Unido sempre em procissão Todos que conhecem bem Tua sensatez, mulher Não há limites pra calar Não há limites pra calar A voz de quem No silêncio superou Todo ódio e voou Pra contar aos anjos Suas histórias de amor Que tantas vezes já mudou o mundo E por um minuto e meio Eu tenho a chance de dizer Obrigado por você Nossa casa tá de porta aberta E na sala as crianças brincam com um lápis de colorir Num papel vazio Eu sei Que tantas vezes já mudou o mundo E por um minuto e meio Eu tenho a chance de dizer Obrigado por você Nossa casa tá de porta aberta E na sala as crianças brincam com um lápis de colorir Num papel vazio Que uma senhora me entregou Como uma semente de amor Em atos tão sutil Maior prova de amor Que eu vi E assim provou pra mim Que podemos construir e viver Num um jardim Num jardim Amém.